Carnavão 2019, as frucas do Batatinha, na Avenida estou encontrando ele, o secretário responsável pela limpeza e pela ordenação dessa festa gigantesca, meu amigo, que é o Carnavão de Salvador. A única festa aberta do mundo que tem o maior controle. Ele é o secretário de TEMOP. Como é que está a limpeza da cidade? É, trabalhando, milhares de pessoas envolvidas nessa articulação, nesse trabalho, um trabalho feito a várias mãos, com um exclusivo objetivo, que é trazer conforto e qualidade para o fulião, para o turista, para as pessoas que trabalham também no evento e para os artistas. É a festa de Salvador, o maior carnaval do planeta. Salvador, o mundo escolheu você. Ave Maria, por me escolher, então eu estou tendo liberdade de perguntar. Eu estou ouvindo um tupido de ambulantes, de pessoas que estão tendo até muitas vezes o seu primeiro emprego. Quantas pessoas estão trabalhando no carnaval? Só nos circuitos entre Barra Ondina e Campo Grande nós temos 2 mil ambulantes, 2 mil pessoas licenciadas, fora os food trucks, Baiana de Carajé, o carril da pipoca, o carril do cachorro quente, trazendo aí ainda mais qualidade, comodidade para as pessoas que aqui estão e que vão ainda vir para participar desse que é o maior evento do mundo. Pois é, aqui na TV, Bandeirante, no Banifulia, ele vai dar uma dica de você, Coré, que gosta de vir para a festa e jogar o lixo em qualquer lugar. Como é que o porco tem que se comportar? Então, é entender que esse processo todo, ele não consegue se viabilizar se não tiver a sua ajuda. Você que é o fulião, que está curtindo, que passa por aqui, que está com a latinha na mão, que está com o lixo, buscar. Temos vários pontos de coleta, vamos jogar o lixo no lixo e tentar ajudar para que Salvador, mais uma vez, consiga fazer uma festa brilhante, voltada para o turista, voltada para a população soterapolitana e sempre recebendo o mundo inteiro como merece, como Salvador sabe fazer. Contamos com essa participação do público, dos turistas, para que a gente consiga colocar o lixo no lixo e evitar a poluição. Boa ideia, está aí, um abraço, Carnaval 2019 aqui no Banifulia!